Com a classe Tempest Noir, muita gente se pergunta Mad, qual a melhor build pra fazer essa classe que dá o máximo de dano possível e eu conseguir destruir aquele boy chato e matar o boy da Deja o mais rápido possível? Querendo saber como fazer seu Tempest virar uma máquina de destruição vem comigo, acompanha esse vídeo até o fim. Sejam muito bem-vindos a MadiOvoTV, MadiOvo que vos fala. Galera, vocês têm me pedido build de vários tipos build pra Infernicário, build pra DG, build pra Fenda eu tô testando, mas eu vou pedir pra vocês terem paciência porque durante a semana eu não consigo ficar muito tempo no jogo porque eu trabalho num horário muito longo e eu chego em casa tarde na noite. Dito isso, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal porque eu vou continuar trazendo muito conteúdo pra vocês pra ajudar no crescimento da sua conta e fazer com que a comunidade do Diablo cresça cada vez mais e eu conto com a ajuda de vocês pra fazer a gente bater a meta de 3 mil inscritos ainda antes de junho. Falta muito pouco, gente. Faltam quase 60 pessoas só com a ajuda de vocês e a gente chega lá. Eu mandei testando. Vocês podem ver que é um daninho ok. 12 segundos batendo com um DPS de 2 milhões e meio e um dano total de 30 milhões não é qualquer classe que consegue fazer. eu já vou mostrar pra vocês isso tudo em ação. O que que eu vou utilizar acompanha aqui que vocês vão ver. Pra mostrar pra vocês a build em ação vão ver quanto a gente consegue causar de dano em 10 segundos. 2 milhões e meio por segundo o que deu uma média de 25 milhões de dano em 10 segundos. Gente, é um dano bem legal um dano bem alto vai ser muito bom pra vocês fazerem em DG vocês viram que ela até tem bastante área então vocês não vão ter muitos problemas com os monstros da DG mas como é que essa build funciona a média? Antes de qualquer coisa a gente está utilizando dança das lâminas arrebentação furia tempestuosa e ventos cruzados. Dança das lâminas vai ser muito importante pra essa build eu vou explicar pra vocês. Nessa build que eu estou utilizando obviamente não tem outra escolha a não ser 4 peças do Vitu e 4 peças do Soturno Guia eu testei bastante 4 peças do Angmet pra quem sabe como as habilidades do Angmet são propriedades de vento se você causar algum dano de fogo ou se o seu alvo estiver sofrendo algum dano de fogo ele vai sofrer tempestade digna que causa o dano máximo o dano crítico máximo mas o dano não ficou legal demora muito pra pegar os 3 efeitos e o Soturno Guia ele já faz isso de cara ele já te dá aumento de dano e já dá o crítico e como a gente vai usar dança das lâminas e tem recarga de 9 segundos enquanto você estiver com ela ativa você vai ativá-la o tempo todo já supra fácil, fácil tá? o que como é que essa build funciona deixa eu salvar aqui pra vocês pra ficar bem fácil de mostrar infelizmente o Patoar não tem nada que ajude nessa build mas o capacete a gente vai utilizar corrente do dançarino somente pra gente ter uma skill de dash e porque não tem nada melhor pra usar no capacete eu testei utilizar é o Vortex? é o Vortex? vai na armadura não, na armadura realmente assim não tem nada mais interessante no capacete pra usar realmente não tem eu tentei com essa borrasca aqui que é o eu já falei que os nomes das skills são mal traduzidos se vocês quiserem saber que é borrasca é a mesma coisa que isso aqui que tem outro nome enfim eu sei que tem outras modificações que mudam o nome dela é então assim ela acaba sendo a melhor escolha não pelo efeito dela mas sim pelo fato de que enquanto você estiver com ela ativa você pode continuar dando dash trocando o seu soturno guia e mais importante ainda porque dança das lâminas porque na armadura a gente vai utilizar essa modificação que toda vez que vocês usam dança das lâminas aumenta a velocidade do seu ataque primário em 50% o que é muita coisa é e essa vai ser a nossa forma de ativação do soturno guia as outras modificações por curiosidade tá tudo muito organizadinho eu gostei muito disso a gente vai usar a arrebentação como skill de boost de dano porque não tem nada muito melhor até porque a gente quer arrebentação pra conjurar os zéferos a grande parada da classe tempest é justamente você utilizar os seus zéferos como auxiliares de dano quando eu trouxe vazamentos no próprio vazamento no próprio texto da própria blizzard dizia que eles não seriam afetados por duração com propriedades de evocação como propriedade maldiçoada e o set do pastor eles estavam errados se vocês quiserem que eu faça testes pra mostrar isso pra vocês e o quanto que a gente pode alcançar com isso coloca aqui nos comentários se a gente bater 50 pessoas pedindo eu faço um vídeo só disso então a arrebentação vai ser só pra conjurar os zéferos e ainda tem um detalhe a gente só pode ter até 3 zéferos por vez médio como é que você sabe disso tá escrito na skill muito simples você não pode ter mais do que 3 zéferos por vez ok? então não tem que fazer essa vai ser a nossa skill de evocar zéfero e a gente quer ter 3 zéferos o tempo inteiro próximos do alvo descendo o sarrafo no alvo e na mão secundária a gente vai utilizar infelizmente eu ainda não consegui essa desgraça dessa arma secundária das segundas chances falta muito pouco eu devo conseguir ainda essa semana pra mostrar pra vocês seria essa se vocês tiverem utilizar essa no lugar porque toda vez que vocês utilizarem uma habilidade ela vai aumentar o dano da sua lâmina de vento mas se não tiver podem utilizar a selendária aqui que não tá com o nome que vai aumentar o dano de seus zéferos que é importantíssimo ele aumenta o dano de todos os seus zéferos tá? então sempre utilizando sempre utilizando a arrebentação pra vocês conseguirem evocar o zéfero e aumentar o seu dano e a gente vai utilizar a gente vai utilizar com potencialização do nosso ataque primário derrubada demoníaca que a cada 6 segundos vocês vão causar o dano adicional e os inimigos vão receber dano adicional durante 3 segundos quando a gente tiver com esse efeito e a outra mão principal também vai utilizar junto dessa a gente vai potencializar o nosso eventos cruzados que vai se tornar um buff e quando a gente acerta um alvo a gente vai estilhaçar esse efeito vai se estilhaçar no inimigo e vai espalhar causando dano adicional então a gente vai utilizar vocês viram que eu só falei de 3 skills né? por último fúria tempestuosa na sua forma básica mesmo somente pra potencializar ainda mais o o nosso o nosso dano de ataque primário e dos nossos éferos então gente pra vocês terem o máximo de dano possível usem arrebentação 2 vezes na verdade é assim dança das lâminas arrebentação 2 vezes pra ativar os 2 éferos eventos cruzados e depois fúria tempestuosa porque ele vai ativar em todos os seus éferos além disso mede quais gemas você está usando a galera me pergunta muito isso eu tenho as minhas gemas pelas que foram mais econômicas de eu conseguir utilizar são poucas as gemas que eu tenho porque eu queria mesmo por exemplo a vontade concentrada foi a gema mais barata que eu coloquei na minha build das 5 estrelas mas ela funciona muito bem na classe porque ela vai aumentar o meu dano como um todo porém vocês tem outras escolhas muito boas pra ela poder e comando gente por mim eu nunca tirava da build é uma das minhas gemas favoritas do jogo esperança reprimida pra aumentar minha velocidade de movimento e o melhor de tudo redução de recarga billy que ainda assim é um dos maiores danos do jogo mesmo no pvp tendo uma modificaçãozinha centelha do vazio que além de causar os raios vai aumentar ainda mais minha velocidade de ataque recipiente do sorturno que vai potencializar os meus ataques e fazendo com que os inimigos recebam mais danos dos meus ataques primários Jade que é a melhor gema do jogo e nesta classe eu diria que a consequência turbulenta pelo menos no grau 3 é uma necessidade como assim médio vocês vão ver que é a única vez entre todas as classes do diabo e morto todos os vídeos que eu fiz até hoje em que eu falei que existe uma gema que é necessidade por quê pra quem não sabe o efeito da gema você vai ativar um efeito aumenta a sua chance de crítico esse é o primeiro efeito no segundo efeito você vai causar uma explosão no alvo e esse alvo vai entrar em chamas e o seu aumento e o seu chance de crítico vai aumentar ainda mais contra inimigos que estiverem queimado por que que isso é importante lembra que eu falei logo no início desse vídeo que eu tentei com 7 angmatch mas não ficou legal essa gema vai ser o seu angmatch ela vai causar o efeito de queimação no inimigo e o tempo inteiro que ela estiver ativa no seu alvo você vai ter o efeito da tempestade ígnea o que vai potencializar demais os seus ataques eu vou mostrar pra vocês de novo preste atenção aqui gente reparem quantas vezes aparece a tempestade ígnea aqui em cima do bicho viram essa gema nesta classe especialmente com build de vento que você vai utilizar muito nessa build e mais pra frente eu vou falar de uma modificação para boss de infernicário também para o pvp porque como vocês viram o vídeo de guia eu espero que vocês tenham visto se vocês não viram o card aqui em cima vai levar vocês pra esse vídeo eu uso muitas habilidades de vento esta gema causando o efeito de queimação ela supra a necessidade da queimação pra ativar a tempestade ígnea gente é uma build muito boa vai ser muito tranquilo de fazer porque você tem locomoção só cuidado que você pode usar a dança das lâminas em algum alvo tá e vocês ainda vão ter uma quantidade de dano em área dando single target muito alto eu falei pra vocês que também ia mostrar pra vocês uma build de infernicário e eu só vou modificar dois itens e uma skill a gente vai tirar a arrebentação para colocar vortex que eu falei que era no capacete na ombreira porque só pra gente ter efeito de quebrar armadura quando a gente faz boss no infernicário a gente faz com o nosso grupo guerreiro então quanto mais você debilitar o seu alvo maior o dano que o boss vai receber como um todo porque quando você quebra armadura aumenta a fonte que ele recebe de todas as fontes e aumentar 28.5% de dano isso na mestria 4 é muita coisa então a gente vai usar o vortex na calça gente não tem o que usar a única escolha passa a ser a promessa dissipada que para cada zéforo que vocês estiverem ativos no momento vocês vão ganhar 13.3% de velocidade de ataque o que potencializa ainda mais o seu dano no geral essa build ela diminui um pouco o seu dano ele não fica tão bom quanto a outra porque você não tem formas concretas de evocar os seus zéforos você vai depender somente da passiva e isso diminui um pouco do seu dano entretanto ainda assim é um dano bem alto toda vez que vocês tiverem o vortex ativo vocês usem para vocês quebrarem a armadura do seu alvo passou um pouco ali 2 segundos diminui para 20 milhões diminui um pouco o seu dano mas no geral o seu grupo vai causar mais dano detalhe gente se vocês quiserem utilizar o máximo de dano possível na árvore de excelência utilizem o arremessador e aí chega a árvore que a gente já tinha mesmo para potencializar o máximo de dano possível dinamismo velado para aumentar o nosso dano causado assombro que vai fazer que aumente a nossa chance de crítico enquanto o dinamismo velado tiver no máximo de stacks o que é muito bom porque a gente está usando duas formas de aumentar o nosso crítico além do set do turno guia e da gema consequência turbulenta vocês viram que minha consequência turbulenta é só porque eu tinha na bag e eu botei para fazer esse vídeo eu estava tentando com o set young match e não estava funcionando depois que eu lembrei dessa gema que a ficha caiu eu upei ela eu tive que pegar uma outra gema que eu tinha para quebrar sede de sangue para toda vez que você utiliza uma habilidade você vai aumentar o dano que você causa fúria que também vai aumentar sua chance de crítico e sede de sangue e superioridade que vai aumentar o stack para 10 dessas duas habilidades vocês vão ser uma máquina de dano single target que vai ser também muito eficaz em dano em área e com essa modificação que eu falei vocês também vão ajudar no boss infernicário galera era isso que eu tive para trazer hoje muito obrigado por estarem acompanhando os vídeos qualquer dúvida que vocês tenham coloca nos comentários qualquer vídeo que vocês queiram que faça coloca nos comentários dentro do possível vou tentar trazer o quanto antes e mais uma vez muito obrigado ao grupo de membros que está sempre apoiando o canal e o crescimento da comunidade Madiolfo TV nunca se esqueçam gente eu dei de vocês com a nele da saúde física de vocês com a nele da saúde mental de vocês e vida longa e prásspera e aí